Cadê eles? Não tô vendo em lugar nenhum, blindado alemão à esquerda! Perdi o inimigo! Temos que encontrar! Cadê eles? Não tô vendo em lugar nenhum! O tiro não penetra na blindagem dianteira! Tanque destruído! Repsol, não escuta! Repsol, tá me ouvindo? Direto, Repsol! Sinto muito! Tô sem me engano! Vamos, tem que subir! Tanque, tanque! É um Tiger! Atraio de volta! Temos que acertar os flancos! Tem outro Panzer aqui também! Pronto de disparar! A bala encocheteou na dianteira! Estamos na mira deles! Temos que ir! Talas de panos devem disparar! Esquerda! Estão minando na gente! Tiger, na direita! Saiu da mira dele! Recarregando! O tiro desviou da dianteira! Perdi o inimigo de vista! Tenho que achar ele! Não vejo o blindado inimigo! Tiger, à direita! Tira os certeiros do flancos! A bala encocheteou na dianteira! Ele tá com a gente na mira! Estamos levando uma surra! Só desviou! A blindagem dianteira é muito grossa! Acertem os flancos! Acertem os flancos! Acertem os flancos! Acertem os flancos! Estão minando na gente! A bala encocheteou na dianteira! Vamos atingir! Desviou! Pronto de disparar! Bom tiro! Perdi o inimigo! Temos que encontrar! Brindado neutralizado! Ainda temos um Tiger para eliminar! Não vamos embora sem abater o último tanque! Não vejam o blindado inimigo! Perdi o inimigo! Temos que encontrar! Perdi o inimigo de vista! Tenho que achar ele! Recarregando! Não! O tiro não penetra na blindagem dianteira! Vamos atingindo! Não acho que vamos aguentar muito mais! Não vejo eles! Perdi o inimigo! Temos que encontrar! Cande eles! Não vejo lugar nenhum! Blindado inimigo destruído! Sobe o morro onde o Tiger chegou! O... Legenda Adriana Zanotto